Minha Mãe 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 O seu olhar esconde um grande desejo No meu espelho eu te vejo refletir Rosa, ternura, pura flor na claridade O seu carinho não me canso de pedir Pois entre todas as mães, cheia de bondade Me deixam mergulhar nessa piedade Chora mamãe, chora aí Todo povo da Bahia bate o pé, levanta a mão Chora, mas sente alegria Oxumaré, vem me aparar Mamãe Oxum, vem me eninar Gora, eia, eia Quer que? Não, 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 não... Amém. Amém.